E aí, meu alocado do YouTube, beleza? Amo o garoto aqui, estamos aqui pra mais um vídeo no canal E dessa vez de volta com o Hearthstone A gente vai continuar o nosso modo aventura Então já deixa o like, compartilha o vídeo com os parceiros Pra apoiar o canal E se não é inscrito, se inscreve-se e o sininho Pra não perder nenhum vídeo novo E vambora, Xamã Se vocês quiserem jogar É o link aí na descrição, beleza? É de graça e é um jogo bem da hora, eu recomendo Beleza, vambora Vamos guardar isso daqui, acho que vai ser útil em outro momento Nossa, mas ele é um provocar, cara E ele causa dois de dano Dois de vida Ah É, lógico, cara É isso aí Provocar primeiro, né, velho É isso aí Ok, né Tá bom Um Morlock Tem a mesma quantitária, né, cara Vai, vai esse Beleza, vem mais um Morlock Vou matar, né, cara É isso aí Vambora Ok, a gente tem esse martelão E um Morlock Vamos com o martelão Vamos jogar um Lacaio desse Né, quanto mais A gente tiver em campo, melhor Vamos que ele destruir Vamos, cara Destruir esse maluco Beleza, a gente ataca com o nosso Cara aqui, né E pimbo em cima do Maluco Já era o nosso provocar, né Beleza A gente pode usar outro provocar Que é óbvio, né, cara A gente causou dois de dano com isso daqui Bom, acho que não tem diferença, né Então Toma aí, maluco Toma E a gente tem mais um Nossa, a gente tem mais treta Meu Deus, cara Logo já tá com 19, né Tá com 30 Que que esse totem faz Não tem dano mágico Ah, que porcaria Que merda Oh yeah Não, esse cara é bom Ele tem 7 de vida e 2 Tipo, toda vez que ele leva dano Ele Beer Ele fica mais forte, cara Beleza Esse daqui não Tem tanta importância Que ele não é um provocar Vamos atacar com todas as nossas forças aqui, né Claro Um de cada vez Esses totem por enquanto tá valendo nada O cara não jogou nenhum lacaio Impressionantemente Nossa, 11 de dano Então ele tá com 30 Vida cheia Pela primeira vez, não é mesmo Nada Aí beleza Não recuperou nada Só que esse totem Vai fazer peso em algum momento A gente tem um desses também Tem outro desses Concede Investir dar um lacaio Que pode encarar nesse turno Tá bom Tá Eu não sei Esse daqui Ah Meu Ih, rapaz Deixa eu ver Eu acho que compensa Vamos jogar aqui E vem um desses daqui Conceda investida É isso aí Oh yeah Agora não arrebenta de porrada Os malucos Vamos arrebentar primeiro Esse E já era Coitado Ele é um lacaio, né Que dó Ele tem 5 de vida Ele é um provocar Esse é um lacaio também Não é Deixa eu ver O que que está escrito ali Tá bom Vamos primeiro atacar Com os lacaios, né Destruir esse ogro Porque é um mardito E já é Eu não sei se ele vai ser Eu não sei se esses caras aqui Eles vão morrer, cara Mas Vamos atacar Vamos acabar primeiro com o maluco lá atrás, né Que a gente já tem segurança Já que a gente tem um Ah, é um lacaio É pra atacar um lacaio Taca esse maluco aqui, né Mardito ogro E já é Recebemos 5 de dano Só que um de vida Um peido já era Um provocar Beleza Vamos lá A gente tem um investida 3 de dano 1 de vida E um ogro desse Vamos usar um ogro desse, né, cara E Ele está adormecido, tá Tá Eu acho que dá pra mim usar Beleza Ok Vamos lá O que que a gente pode atacar A gente tem 4 O que que causa 4 de dano aqui Por enquanto só o ogro Mas Já sei Destrói o maluco E o ogro já matou o xamã E já era Liberou mais um Ah Que sacanagem, né, velho Bom Vamos tacar tudo ali O maluco vai ficar com 1 de vida E já é 1 de vida Um peido o cara morre Mardito O cara colocou Como provocar Yet Vamos Vamos botar isso aqui, né Vamos fazer isso Porque não vai servir de nada, né Bom Tem 5 Tem 5 Pra já matar o maluco O que que causa mais dano aqui Vamos matar ele com provocar Já era, meu Já é, já é Já é, já é Liberamos o xamã Oh Yeah Beleza Xamã desbloqueado 4 de 9 heróis bloqueado Desbloqueado ao derrotar O xamã Desbloqueado ao derrotar o xamã Legal E vambora Pra próxima treta Ok, agora vamos usar o nosso xamã Troll E agora a gente vai com o druida E vambora pra próxima batalha, meu irmão Troll Contra, Malfunha Tem que proteger Pelo batalho da petição Eco Legal Beleza A gente pode devolver Tô achando um lacaio E um sapo Ok Ah, ele é útil Fúria dos Vens Duas vezes por turno Wow, legal Mas eu acho que A gente precisa Liberar espaço, né, cara Porque aí se não vier nenhum Com um de mana É sacanagem, né Ai, meu Deus Como é Bom Olha esse Ah, veio Ainda bem Restaura 2 de vida Ok, né Restaura ainda é fazer o quê Chegar em 32 Aí é roubo, né, velho É sacanagem Beleza Ah, esse daí é roubado Esse cartão do anel Poder herói Que que isso faz Mais um ataque no turno de armadura Ah, que sacanagem Cada vez Cada vez a gente tá trocando, né A gente tem isso daqui, né De totem Mas vamos ver Quanto esses três ataques alinhados nesse turno Que aliado que eu ia usar Beleza Cause 1 de dano ao personagem inimigo Que congênio Wow, esse é bom, hein, cara Mas eu acho que compensa mais agora Isso daqui Não dá? Ah, dá 3 de ataque Oh, yeah Toma Agora a gente pode atacar com o nosso personagem De novo E esse mapa aí Essa areia tá bonita, hein Evoca um totem aleatório Eu não sei os poderes dos totem Deixa eu ver Se os Akashis tem mais de um ataque Esse é provocar, né É bom só em provocar, sabe Investida Ele pode atacar Esse é bom Acho que eu vou usar ele, cara Pimba Matou já o maluco lá cá E já era É, os dois morrem Legal Nossa, eu preciso matar Matar não Destruir o escudo dele rápido, cara O chavalí, né Que bosta Aham Vamos usar esse Que totem que a gente liberou aqui Ele é um provocar Perfeito, cara Provocar Obrigado Te amo Toma Já é Aí a gente tem um investido, né Vamos atacar ele Por que não Com o javali Beleza 5 Nosso Inheti Meu Deus, cara 5 de vida 4 Beleza Vamos esse E esse Que totem a gente vai liberar agora Ele tem um de ataque O que ele faz? Ele dando mágico Seus carros e feitiços causam Ah, aliás Ah, que legal Beleza A gente ataca ele direto, será? Hum Vamos, né, cara Vamos causar 4 de dano é muito Agora Toma Esse tá cerrado 26 contra 28 E já era o meu provocar Não Já era Ah, pfff Gastare toda a vida de um lacaio E conceda provocar a ele Meu Deus E esse é bom Cara Ok, daqui a gente Toda a vida dele Bom, ele tá cheio, né Então Ou a gente transforma o maluco ali em sapo O que eu acho bom Ou um totem aleatório Toma, mardito Acerta-se forte E bem rápido Nossa Que violência Parece até o Gugu Gaiteiro falando Sepo de madeira Bom, a gente só pode atacar um provocar, né Então Cara Uhum Mas eu Prefiro restaurar a vida Quando algum tiver Tudo rebentado primeiro Que É o caso Que já era Não Aí é sacanagem, né Beleza Vamos usar um totem Aqui Que totem Ô louco Que bicho louco é isso Mano Vamos botar provocar nos dois Será que dá pra Ele ataca? O que? Você tá de zoa Ué Não tô entendendo O que eu fiz? Não Não Sou idiota Não Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Cara Essa metamorfose é muito boa Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Você é da Folha do Vênus ou um lacai? Putz Que lacai que eu tenho Será que eu Funciona Tá Deixa eu ver Como você dá Fúria dos Vênus ou um lacai? Seria tipo um ataque Porra Eu queria tanto Alguma coisa Pra atacar Sabe Opa Só que eu acho que É Olha só que alegria Já tamo Morto já Praticamente Ah Qual é? No louco Deixa eu ver Esse maluco Ele é lacai Deixa eu ver Aham Receba mais um Agora Na coisa Olha Tá Bota aí Não tenho mais nada pra fazer mesmo O que esse totem faz? Não posso fazer isso Explore Não posso fazer Não Não Cara Oh meu Deus Vai O que seria uma Folha dos Ventos? Não O que que é essa? Folha dos Ventos Pode atacar duas vezes por turno Nossa Meu Deus Perfeito Cara Muito bom Isso em comemoração Ao centésimo vídeo Do canal Olha só que legal Como não pode Você é idiota Desculpe Já deu rage Aqui já bagulho Já dá um totem Aí Investida Ah Legal Não compensa fazer nada Não compensa fazer nada Não Destrói esse vagabundo Aqui mesmo Não tem nada que eu fazer Esse centésimo vídeo Eu apanho Fez Também Sacanagem Morri Vale Faleci Adeus Xamã É Não derrotamos Enfim Né Cara Esse foi O Xamã No E é isso aí Esse é o gameplay Se você quiser jogar Link na descrição E Esse é o centésimo Vídeo do canal Então deixa o like Aí Beleza galera Eu ficando por aqui Muito obrigado A todos que atiram Deixa o like Se gostou do vídeo Compartilha com os Parças Se você é um favorito E se não é inscrito Se inscreve E o sininho Então é isso Valeu E falou E falou